Álcool e direção não combinam, todos sabem disso, né? Mas pra alertar os motoristas sobre os riscos, a Secretaria de Mobilidade oferece agora uma experiência, um simulador de embriaguez, pras pessoas terem noção de como que ficam ali ao segurarem o volante depois de terem bebido. Ô Gabriel, como é que é isso, hein? É um uso de óculos, como é que funciona? Exatamente, Manu. A gente tá aqui agora com o diretor de trânsito aqui da SMM, e ele vai dizer pra gente exatamente como funciona, tá aqui, olha. São dois óculos, cada um com um nível de álcool maior, por exemplo. Esse aqui tem um nível de álcool que simula ali uma determinada quantidade de álcool no organismo e esse outro aqui, uma quantidade ainda maior. A gente nota que, inclusive, aqui, olha, a etiqueta é vermelha e por isso a gente sabe que o motorista que estiver usando esse óculos ou a pessoa que for fazer esse teste, ela vai sentir uma sensação de muito mais embriaguez. Vamos conversar aqui com o Horácio. Horácio, esses óculos chegaram, vocês já estão fazendo esse teste com essas pessoas, onde é e como é que exatamente isso funciona? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia, Manu, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um importante equipamento para a educação. Esse óculos que simula níveis de embriaguez pode despertar em muitos adultos aquilo que, infelizmente, ele pode, às vezes, achar que nada pode contribuir com a má direção dele. Aqui, nós temos uma condição clara, simples, para provar pra ele que qualquer quantidade de ingestão de bebida alcoólica pode prejudicar seriamente e gravemente uma boa direção. Eu estou percebendo que são dois óculos, um está mais escuro aqui, tem até a etiqueta vermelha ali. A diferença de um para o outro é de mais ou menos quanto? Qual é a sensação que a pessoa tem ao usar esse vermelho, por exemplo? Esse vermelho, ele está demonstrando uma embriaguez em nível já bem moderado. Ou seja, neste vermelho, a pessoa já vai perder a noção de profundidade. É um óculos que ele demonstra também, simula também a questão noturna, diferente deste com a fita verde, que é durante o sol, que ele está conduzindo durante o dia. E essas sensações são sensações muito próximas da realidade. E é importante essa simulação porque ela é feita com uma pessoa sóbria, dando a ela uma consciência, aquilo que o álcool não permite, no momento que ele está conduzindo o veículo, ter essa consciência dos riscos. Aqui, com a simulação, é possível a pessoa, de forma sóbria e consciente, ter a noção do que é o risco, quais os riscos e perigos que incorrem uma direção quando envolve o álcool. Vamos fazer esse teste, então? Eu vou começar aqui por esse vermelho, que seria o mais intenso de todos, Manu. Vou colocar, e a gente vai fazer aqui, olha, uma espécie de prova, está vendo? Eles colocaram aqui alguns cones, eu vou ter que pular esses cones aqui, como se eu estivesse embriagado. Eu vou fazer aqui agora para o pessoal de casa ver, tanto que é fácil uma pessoa sóbria fazer aqui, olha, essa prova que eu estou fazendo. É muito fácil, você tem noção da distância e da altura de cada um desses cones. Só que quando eu colocar esse óculos, a situação vai ficar difícil, vai piorar. Muda completamente. A noção de visão em profundidade e aproximação de objeto é completamente prejudicada. Eu vou deixar agora aqui, então, esse microfone com você e vou fazer esse teste. Você vai explicando, então, para o pessoal de casa como é que funciona mais ou menos. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Esse óculos, ele simula uma embriaguez moderada, de moderada para grave. E agora ele vai fazer esse teste saltando obstáculo. Coisa simples, como vocês observaram, que ele já tinha feito anteriormente, agora numa velocidade até menor, que é o que ocorre quando as pessoas estão conduzindo o veículo, achando que dirige melhor quando está embriagada. A gente nota pelo teste que o desastre aconteceu justamente pela falta de atenção e percepção de obstáculos. Eu imagino que se eu estivesse em alta velocidade, que é isso que acontece, quando a pessoa, ela bebe, ela tende a aumentar a velocidade do veículo. Eu teria provocado um gravíssimo acidente aqui, né, Horácio? Uma situação como essa é a que ocorre as saídas de pistas, vai para a direção contrária, aonde ocorre os sinistros mais graves quando tem essa colisão frontal e a saída de pista, capotamento e que, infelizmente, tem vitimado muitas pessoas no Brasil e em todo o mundo. Uma coisa que eu percebi é que quando eu faço isso sem o óculos, eu faço em uma velocidade maior. Quando eu estou com o óculos, eu diminuo a velocidade, mas seria diferente quando eu estivesse conduzindo um automóvel, né? As pessoas, quando estão conduzindo um veículo sob efeito de bebida alcoólica, elas, infelizmente, fazem justamente, tem exatamente esse comportamento, que é aquele comportamento onde que ele dá a ela a sensação de segurança, só que para ele é uma sensação falsa de segurança e ele excede a velocidade. Essa combinação de falta de atenção, perda de reflexo, falta de visão em profundidade e o excesso de velocidade são combinações que levam a tragédias no nosso trânsito. Agora, quando eu coloco esse óculos, Manu, só para explicar a sensação para você de casa, a gente não consegue ver absolutamente nada no seu tamanho real, na sua proximidade. Então, a gente percebe tudo muito ofuscado, as coisas, a gente não tem ali uma certa distância, não tem noção do tamanho da distância que esses objetos estão aqui da gente. E é exatamente essa a representação para quem está embriagado. E aqui já seria um crime de trânsito, né, Horá? Neste caso, sim. Essa é uma avaliação em um óculos, onde aqui já seria um crime de trânsito. É um crime de trânsito, já é uma situação de detenção. É uma penalidade onde ele vai ficar de seis meses a três anos. E, além disso, que é a maior penalidade. A perda da vida ou um acidente grave que pode vitimar pessoas e deixar famílias sequeladas, infelizmente. Agora, eu tenho certeza que a Manu, que o pessoal de casa, que a Gisele, todo mundo lá do suíte está doido para fazer esse teste aqui. Onde é que eles vão poder experimentar e fazer essa prova como eu fiz aqui hoje? Nós estamos em todos os mutirões da Prefeitura. Nós faremos essa avaliação. Nós teremos, no próximo mês, já o próximo evento da Prefeitura de Goiânia. E o Prefeito Rogério sempre está trazendo para nós a orientação de trabalhar essa conscientização para a redução de mortes em Goiânia. Além disso, nós estaremos sempre em palestras, em eventos, em empresas que convidarem a Secretaria de Mobilidade para levar a educação para o trânsito. Obrigado, Horácio, pelas informações. E não são apenas esses óculos, viu, Manu? Esses aqui são de álcool, mas também tem de drogas, tem também do sono. Então, é uma série de experiências que essas pessoas vão poder passar, justamente essas que são responsáveis, né? Não dirija sob efeito de álcool, com sono, sob efeito de drogas. Isso é muito importante porque você pode causar graves acidentes, tirando a vida dos outros e também a sua. Volto com você no estúdio. Obrigada, Gabriel, pela participação. Olha, eu te confesso que eu fiquei daqui meio aflita, com medo de você cair. Ainda bem que era você, não era nenhuma repórter mulher de salto. E o Horácio está dando um ótimo repórter também, viu? Narrou tudo direitinho. Obrigada, meu querido, pela participação. É muito bacana isso mesmo, né? Para que as pessoas tenham um pouco de noção. A gente às vezes subestima e fala, ah, não, mas não dá nada, é um exagero. E não é bem assim. Gabriel provou isso na prática. Obrigada. Obrigada.